Música O Ceará jogou bem nas duas primeiras partidas do campeonato, né? Claro, conseguiu resultados opostos. E desse jogo de amanhã? O que esperar diante de uma equipe do Atlético Mineiro que vai vir praticamente completa para essa partida? O importante é o resultado, Aurélio, do jogo de amanhã? Boa noite. Com certeza o resultado é muito importante. Justamente se tratando de uma Série A, onde as partidas são bem difíceis, as equipes são de muita qualidade. A gente vai tentar impor o nosso jogo, impor o nosso trabalho, usar o nosso fator casa para que a gente consiga o resultado positivo, que é o que nos interessa, para que a gente se mantenha bem posicionado na tabela. Aurélio, boa noite. Você vinha treinando ali na sua, né? E de repente ganha essa condição de titular, já foi titular duas partidas consecutivas, tanto o jogo de estreia como esse contra o Cruzeiro, jogando ali ao lado do Fabinho, que é um jogador experiente como você. Tem tudo para essa dupla aí, nesse setor de mais marcação, dar certo até o final do campeonato, Aurélio? É verdade, eu vinha treinando em particularmente, né? Fui pego de surpresa com a situação aí do Juninho. Mas eu estava preparado, porque eu vinha trabalhando, né? Em busca do meu espaço. Ter sequência num time como o Ceará, que é um time que tem muitos jogadores de qualidade, é difícil. Mas o professor optou por mim, me deu essa oportunidade aí nessas duas primeiras partidas. Eu espero aproveitar as oportunidades que tiver. E que a gente consiga fazer uma boa dupla aí, junto com todo o time, fazer um grande trabalho. Ora, Emi, em relação a esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, né? Um adversário em que, dentre os 20 participantes da competição, é um dos três que está a 100%. O que vocês acreditam que serão os pontos principais que o Ceará vai ter que se preocupar para quebrar essa invencibilidade do Galo no Campeonato Brasileiro? A equipe do Galo é uma equipe de qualidade, né? Antes o brasileiro, eles não vinham num bom momento. Foram vice no Campeonato Estadual, né? Então, tiveram dificuldade na Libertadores. Mas são jogadores de qualidade que, quando encaixam, conseguem fazer bons jogos. Eu acho que nós temos que focar no nosso trabalho, tentar impor o nosso ritmo de jogo. Aproveitar ao máximo o fator casa, o clima, tudo que envolve a cidade. Para que a gente consiga fazer um grande trabalho, um jogo forte, um jogo de intensidade. Para que a gente consiga conquistar o resultado, que é o que nos interessa. A equipe tem jogado... Primeiro, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. Tem jogado com a posse. É uma forma de atuar. Do Anderson, ele deixou bem claro que era uma coisa que precisaria, que ele gostaria, né? Que a equipe tivesse mais posse de bola. Que perdesse essa bola o mínimo possível. Que pudesse, com isso, envolver o adversário. Mas ele também falou que isso levaria um tempo para acontecer. A gente já percebeu a mudança de postura da equipe para fazer isso que o Anderson quer. Como é que você avalia que vocês estão em relação a isso? Já estão próximos daquilo que seria... Falar de ápice, que eu ia usar esse termo, é meio complicado. Porque ninguém chega ao topo de uma cadeia como essa, que é de busca de aproveitamento de passe 100%. Mas vocês estão próximos daquilo que é aceitável para manter essa posse de bola dentro daquilo que o Anderson quer? Ou ainda falta alguma coisa para isso? Precisa-se de mais treinamentos? Coisas que vocês essa semana não tiveram. De mais jogos para chegar à forma como o treinador quer a equipe atuando? Com certeza. Eu acho que falta muita coisa ainda, né? Eu acredito para aquilo que o professor acredita que a equipe pode render. Como ele tem falado para a gente, ele vê a nossa equipe como uma terra fértil. Ou seja, existem jogadores que podem evoluir muito, que podem dar muito mais. Nós, como não só jogadores de forma individual, mas de uma maneira coletiva, nós podemos render muito bem e melhor dentro daquilo que ele pensa sobre o futebol. Então, só o trabalho e o tempo. Ele não teve muito tempo para trabalhar ainda, né? Ao longo da semana. Mas eu acredito que com o passar das semanas, dos jogos, nós vamos conversando e ajustando e cada dia mais evoluindo para que a gente atinja um nível bacana. Talvez o nível que ele espera de nós. Aurimi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Prazer falar contigo. Aurimi, é claro que ainda há pouco o Marquinhos perguntou aqui, o Serginho perguntou aqui sobre a questão de você ter lutado, ter brigado pela titularidade, coisa que aconteceu, e hoje você é titular na equipe, né? E você terminou a tua fala aí dizendo que sempre está buscando trabalhar para poder sempre estar evoluindo, né? Eu te pergunto particularmente, o que você acha da tua evolução? Como é que você chegou para este Campeonato Brasileiro da Série A, um campeonato tão concorrido, não só com os times que o Ceará vai enfrentar, como também dentro aqui de Poranga Abusul, pelos jogadores que tem na tua posição? Ah, eu chego bem, cara. Eu sou muito trabalhador, né? Independente de quando eu estava jogando ou não, eu sempre me dediquei ao máximo, porque eu sou compromissado com o meu trabalho, com a camisa que eu defendo. E eu estava me preparando para ter uma oportunidade, para ter sequência, todo jogador precisa disso para render. Lógico, nesse início vão ter algumas oscilações, que é natural, eu como atleta profissional entendo isso. Só que entendo também que o Ceará é um clube grande, a competitividade dentro do elenco é muito grande, a cobrança do clube também é muito grande. Então, eu espero dar a resposta positiva o mais rápido possível, para que eu mantenha o meu nome ali entre os 11, ou que eu me mantenha ali como um jogador importante dentro do elenco, porque eu sei que o campeonato é muito longo, e muita coisa pode acontecer e vai acontecer até o fim do campeonato. Então, basicamente é isso, eu acho que eu estou preparado, e junto com os meus companheiros aí, a gente espera fazer um grande campeonato. Você é um cara que trabalha muito, a gente que acompanha aqui o dia a dia sabe, você falou agora que está preparado para o campeonato brasileiro, e é claro que no futebol a gente sabe também que hoje a gente é titular, e amanhã acaba não sendo, então, às vezes não somos titulares, e acabamos começando a ser titular na equipe, o teu caso aí. Agora, eu quero saber como é que você vem absorvendo as críticas, porque ainda o torcedor ainda vê aquele Auremi que passou por aqui no maior rival e ainda não viu no Ceará. Como é que você observa isso, se essas críticas chegam até você, ou você segue trabalhando normal, tranquilo, sabendo do teu potencial, Auremi? Eu acho que quando se trata de um clube grande como o Ceará, um clube de massa, eu encaro com naturalidade, isso faz parte da minha profissão. Críticas e elogios vão sempre acontecer em qualquer clube. O que eu posso fazer é trabalhar, continuar me entregando e me dedicando para conseguir fazer o melhor e agradar a maioria deles para que todos nós saímos felizes daqui, porque esse é o objetivo, é nós conquistarmos as vitórias, é jogar bem, é se entregar dentro do campo e conquistar os resultados que nos interessam. Auremi, boa noite. Eu queria que você explicasse aí a importância de manter uma sequência no time. Tem times que disputam mais de três competições, tem um rodízio, o Ceará hoje está focado na Série A. Para vocês, jogadores, é importante essa sequência ou o rodízio também, vocês acham que vale a pena? Nesse início, como nós vamos ter um pouco mais de tempo para trabalhar, que não aconteceu na semana passada, mas nas próximas nós vamos ter uma semana inteira para poder trabalhar, acredito que o professor vai trabalhar uma equipe, vai tentar entrosar mais essa equipe para que ela alcance o nível técnico, tático que ele espera. Às vezes é importante, sim, porque a sequência de jogos é muito pesada, a exigência é muito grande, às vezes se faz necessário poupar uma pessoa ou outra, mas acredito que quem tiver a oportunidade de jogar vai dar o seu melhor e vai estar preparado para fazer um grande trabalho. O Ceará está apresentando hoje mais um reforço de qualidade ali do meio campo, que vai ajudar o setor defensivo. Esse setor defensivo, o Ceará que vem sendo elogiado, começando ali pelo goleiro, os volantes laterais, isso é importante também ter pessoas de qualidade que prendam a bola ali para o time não sofrer muitos ataques. É verdade. Quanto mais jogadores de qualidade a equipe tiver, é melhor, porque a competição é muito dura, de muita qualidade. Então, a gente fica feliz com a quantidade de bons jogadores que o clube dispõe hoje. E a gente espera, junto com todos, para fazer um grande ano no Ceará e que no final da competição nós saímos aqui muito felizes. Marami, boa noite. Boa noite. O Ceará fez uma boa partida, tanto contra a equipe do CSA quanto contra a equipe do Cruzeiro, fora de casa. Duas partidas para dar confiança, resgatar aquele bom momento que havia sido perdido, o momento de instabilidade ali no final do estadual. A minha pergunta é, que erros não devem ser cometidos, que foram cometidos contra a equipe do Cruzeiro, que não devem se repetir contra a equipe do Atlético em casa? Que erros você observa que a equipe não pode cometer? A Série A é uma competição diferente, porque às vezes aquela equipe, isso acontece muito, é muito comum a equipe que joga melhor não vencer jogos, porque todas as equipes têm muita qualidade, então elas não precisam de muitas oportunidades para fazer um gol. Às vezes elas têm uma oportunidade e fazem um gol. Às vezes tem duas, fazem as duas. Então, eu acho que o erro que nós não podemos cometer é perder a atenção. Nós temos que nos manter focados durante todos os 90 minutos do jogo, para que a gente não seja surpreendido e acabe perdendo pontos importantes dentro da competição. Aurimi, eu sei que não é você que vai escalar a equipe, mas eu lembro bem que, depois do jogo lá contra o Cruzeiro, o Enderson falou que teria que mexer na equipe, por conta das questões físicas e tal. E aí, o Enderson não está aqui, o auxiliar trabalhou, o Luiz Fernando, mas, pelo que a gente viu ali, mantendo a mesma base. Você acha que vai para o jogo com o mesmo time? Vai manter o time? E depois, queria que você falasse o que muda sem o Enderson Moreira aqui. Vou responder de trás para frente. Sem o Enderson aqui, não muda nada. Nós somos profissionais, nós sabemos da responsabilidade que temos amanhã. é um grupo de atletas muito profissionais. Lógico, ele é o comandante, se faz importante, mas ele teve um problema, a gente espera que ele se recupere e logo esteja junto conosco. Em relação à equipe, nós vamos entrar em regime de concentração hoje, ainda não foi definido nada. Mas, como eu já falei, eu acho que todos os jogadores estão bem treinados, estão, apesar de ser um início de trabalho do professor Enderson, nós estamos tentando assimilar o mais rápido possível aquilo que ele gosta em uma equipe. E eu acredito que quem entrar vai dar conta do recado e vai corresponder às expectativas. A diretoria entende assim e o Enderson disse que a mesma coisa, o que é isso? Que o objetivo principal do Ceará é se manter na Série A por mais uma temporada. Obviamente que o Enderson deixou claro que dentro desses objetivos vocês podem ter outros, mas esse é o primeiro, é o principal. para isso é importante as vitórias nos jogos em casa. Isso está focado, esse jogo do Atlético contra o Atlético está nesse foco também, Alimim? Com certeza. Eu acho que a permanência do clube na primeira divisão passa muito pelos jogos em casa. Se nós conseguimos conquistar a maioria das vitórias aqui, principalmente nos jogos que nós jogamos em Fortaleza, nós temos que vencer ou somar o maior número de pontos. Mas, como ele mesmo falou, ao longo do campeonato talvez nós possamos traçar alguns outros objetivos. Mas eu acho que é bom estar bem delineado na cabeça de todos o principal objetivo, daquilo que nós podemos fazer. mas também tendo essa esperança aí no nosso coração que nós possamos, que nós podemos fazer um grande trabalho, que nós possamos conquistar vitórias fora de casa, fazer bons jogos para que a gente conquiste esses 44, 45 pontos o quanto antes. e aí nós conquistamos isso e com certeza a gente pode fazer uma coisa muito grande aqui no Ceará. Auremi, aliás, clínica não, fisicamente e tecnicamente, o quanto que você acha que ainda pode melhorar? O que você analisa, não autoanalisa sua, obviamente, o que você analisa em relação ao seu rendimento nesse começo de Campeonato Brasileiro da Série A? Fisicamente, eu estou chegando em um nível bem legal. foi o meu segundo jogo. A equipe de psicologia do clube é muito boa, eles acompanham tudo, eles tentam nos recuperar, eles me prepararam também, porque quando eu não estava jogando, eu estava treinando muito. Então, fisicamente, eu estou atingindo um nível bem bacana. Tecnicamente, logicamente, quando você fica muito tempo sem jogar, se faz necessário você fazer quatro, cinco jogos mesmo que você não consiga render de uma qualidade técnica boa, mas você precisa desses quatro, cinco jogos para que você atinja um nível bacana de atuação. Mas, como eu falei, eu estou trabalhando, vou seguir trabalhando. a tendência é que a evolução aconteça naturalmente. Eu só posso dizer que eu vou continuar trabalhando e me dedicando para que eu atinja o nível técnico e físico o mais rápido possível. Auremi, nessa última partida, eu achei que você, em determinados momentos, errou muito na série de bola alguns passes. Não é a sua característica, porque você é um jogador que eu lembro desde o tempo do Fortaleza e já na sua passagem aqui, de ter uma certa facilidade com o passe. Você não é um jogador, aquele volante, trombador, que você toma a bola e tem dificuldade com o passe. Alguma coisa ali na questão tática, eu vi também que, se você errava, você era o único que estava tentando o passe mais ofensivo, tentando buscar o meia, tentando buscar o atacante de lado, que em alguns momentos é o meia também, no caso do Chico. Você estava tentando buscar a bola progressiva. Algo aconteceu ali para isso? Você realmente estava com essa intenção de tentar a bola para frente? Tem alguma coisa a ajustar nesse sentido? Com certeza. Foi um jogo bem interessante nesse sentido, porque eu estava tentando os passes, tentando as jogadas e às vezes você erra uma, duas e aí você acaba ficando um pouco receoso, mas eu coloco sempre na minha cabeça que se eu tiver que errar, eu vou errar, mas eu não vou errar nunca por omissão. Eu vou tentar o jogo, por mais que não é bom, sobretudo os jogadores da minha posição, não é bacana errar passe. Como você falou, não é uma coisa normal, mas eu espero que nesse próximo jogo eu possa evoluir nesse quesito também, mesmo que sejam passes para frente, mas que eu possa acertar esses passes, porque a partir do momento que eu acerto eu consigo deixar um ponto em uma situação boa, uma situação confortável para que ele possa criar alguma coisa, ou eu possa municiar os meias a criar uma jogada mais ofensiva. então essa expectativa é que com o passar dos jogos eu consiga evoluir nesse quesito também para que eu melhore o meu desempenho individual e eu jogando bem com certeza vai ajudar também a equipe em todos os aspectos. Valeu. Obrigado, Anemi. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.